E aí, galera! Bora pra mais um Warner Playbook, dessa vez trouxe o Arthur como convidado! Muito obrigado, porque eu ia ficar triste se não me trouxesse pra esse vídeo, ô louco! Hoje esse vídeo vai ser muito especial, porque a gente tá na nossa preparação pro filme do Wonka, né? O filme sobre o Willy Wonka, e óbvio que a gente vai falar enquanto a gente come chocolates com sabores bem brasileiros. E só lembrando pra galera, o filme Wonka, gente, já tá chegando, estreia dia 7 de dezembro, e assim, a gente tá provando isso aqui, mas eu tenho um segredo pra você. O quê? Conta! Isso aqui também... É de plástico! Não! Se a greve dos atores acabar, esse momento aqui vai servir pra eu escolher os melhores chocolates brasileiros pra levar pro elenco provar, gente! Nossa, é sua cara fazer isso! Eu sei! Então vamos descobrir quais são os melhores e depois você vai levar pro só... Exato! E também enquanto a gente vai comentar, eu vou contando umas curiosidades sobre o filme, porque eu já tô me preparando, né? Caso eu possa entrevistar os atores e eles saiam de greve, aí eu já vou estar preparada, eu vou contando aqui pra vocês também. Inclusive, gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque se rolar essa entrevista e muitos outros conteúdos de entrevistas, a gente sempre traz todos eles aqui pro canal, então não se esquece, se inscreve! Vou começar contando aqui os sabores. Então, esse daqui é de banana e castanha de caju, tá? É chocolate com isso. Não tem desvantagem. Esse daqui é cajá e castanha do Pará. Justo! Esse daqui... Cupuaçu e castanha de caju. Nossa, adoro cupuaçu! E frutas tropicais. E tem um outro aqui, ó, que eu não vou te contar o que que é, só vou mostrar aqui, ó. Esse é muito diferenciado e eu ganhei do Edu lá do Nós Nerds, então assim... Quando eu contei a ideia pro Arthur, eu falei lá, peraí que eu tenho um chocolate diferentão também pra você. E antes de tudo, coloca nos comentários qual o sabor que você acha que é esse chocolate aqui. Vamos lá. Bom, Arthur, você já sabe alguma coisa sobre o filme, assim... É, eu assisti o antigo, né, mas o visual do novo, cheio de efeitos, meu... E também com o Timão de Chalamet, né? Meu, combina demais ele com o personagem. Combina muito, né? Bom, gente, nesse novo filme, a história, na verdade, vai contar a vida antes do Willy Wonka virar esse grande dono da fábrica de chocolate. Então, como que ele virou essa pessoa? Então, pra virar essa pessoa, ele achou chocolates deliciosos. Vamos começar, gente, também. Opa, pode começar? Esse daqui é banana e castanha de caju. Será que combina? Combina pra caramba. Olha como é recheado. Tem uns pedacinhos cristalizados de banana. Vou pegar o castanho. Olha o tamanho dessa castanha aqui no meio. Então, eu fui nela agora. Olha o tamanho da castanha, gente. Que delícia. O Willy Wonka não é bobo, né, gente? E no filme, tem uns chocolates que são mágicos, né? Exato. Eles fazem um monte de coisa diferente e revolucionam a cidade. É, porque o Willy Wonka, ele, além de um grande mestre do chocolate, ele é inventor e também ele é um pouco mágico, né? Porque no trailer até aparece uma cena que a galera come chocolate e começa a voar. Então, a gente vai entender melhor de onde vem esse lado dele, assim. Como começou a relação dele com os Lumpa Lumpas. Porque acho que esse lado da magia também tá muito relacionado com eles. Acho que por isso que é um filme bem legal, né? Porque já teve... Esse daqui vai ser o terceiro filme com o Willy Wonka, né? Já teve aquele primeiro dos anos 70, o do Johnny Depp e agora esse. Então, se fosse ser a mesma história, a gente não ia aguentar ver ela de novo, né? E eu acho muito legal ver como tudo começou, acho que é muito divertido esse tipo de filme e também numa franquia que é tão clássica, tão conhecida, vai ser sensacional saber as origens. Exato. Tá sujo seu dente aqui? Tô brincando, tá não? Ai, que... Eu queria ver se o meu tá. Vocês avisam a gente, tá? Vocês comentam aí, ó, no minuto 3, eles ficaram com o dente sujo. Não! Agora a gente vai provar o de cajá e castanha do Pará. Cajá? O que que é cajá? Cajá é uma fruta brasileira, né? Salgadinho. Olha como ela é, ela é amarelinha, assim, tá vendo? Eu acho que tem o sabor do cajá e aí tá cheio de castanha do Pará. Eu gosto mais de castanha do Pará do que castanha do caju. Sério? Nossa, eu adoro castanha de caju. Quem tiver a oportunidade de ir pra Natal, compre um saco de 1kg de castanha de caju que não tem desvantagem lá, é bem barato, é a terra do caju. E tem o maior cajueiro do mundo. É muito diferente, né? É bem azedinho o chocolate. É meio azedinho, meio salgadinho. E uma coisa legal do filme, gente, é que ele vai ser dirigido por um moço que se chama Paul King. E ele é a mesma pessoa que dirigiu os filmes do Paddington. É um filme bem fantástico, assim, gente. E eu acho que essa vibe combina muito com a do filme. E outra coisa que eu gostei é que o elenco, Arthur, você não tem noção. Tem o Timothee Chalamet, né? Que você falou que tá muito legal. O Hugh Grant é um dos Lumpa Lumpas. É muito curioso isso. É engraçado. Quando ele apareceu no trailer, eu falei, cara, eu conheço esse ator. E ele, tipo, tá pequenininho, assim, ó. É. E a história se passa e eles até gravaram muitas coisas em Londres, na Inglaterra, até em Oxford. Então, a maioria do elenco são atores britânicos. A gente também tem a Olivia Colman, que já foi super indicada ao Oscar. A Sally Hawkins também é uma atriz indicada ao Oscar. Então, boa parte do elenco são atores, assim, tipo... De peso. De peso, exatamente. Então, eu achei bem legal. E outra coisa, você acredita que o Timothee Chalamet, ele teve que batalhar por esse papel. É mesmo? Tenta chutar outro ator que batalhou com ele. Ó, vou te dar umas dicas. Falei, vamos ver quem combina. É uma pessoa que já foi um super-herói. Também é jovenzinho. Namora Zendaya. Ué. Nossa, combina, né? Combina. Tom Holland. Aham, o Tom Holland. Nossa, olha, também combina. É. Mas que massa que o Timothee Chalamet... E eles dois sempre batalham pelos papéis, assim, porque eles têm a mesma idade, né? Eles são muito bons, então... Eu vou te contar uma curiosidade muito louca enquanto a gente come o de cupuaçu. Cupuaçu, eu adoro cupuaçu. Vamos pegar um pedaço aqui. E castanho de caju. Acredita que a Fantástica Fábrica de Chocolates é um livro? É? Eu não sabia, gente. Mas começou com um livro? Começou com um livro que foi lançado nos anos 40, gente. Tipo, é antigaço. Mas será que o livro fez sucesso? Porque geralmente, assim, o filme, geralmente pega um livro que fez sucesso. É. Já era sucesso em 40... Fez, só que foi há tanto tempo atrás que a gente não tá sabendo desse sucesso. Esse livro foi escrito por um moço que chama Road Doll. E ele basicamente escreveu vários livros nos anos 40 que fizeram muito sucesso, como Matilda. Sabe o filme da Matilda? Também. E acabou de sair também uma adaptação de novo, um musical. Ele também escreveu um livro do James e o Pêssego Gigante. Mas eu não conheço. Não. Eu amava esse filme quando eu era criança, assim. E eu não sabia que era um livro também. Então, talvez, se esse filme for um super sucesso, a gente abre de novo essa franquia das adaptações desse cara. Olha só. Então, vamos torcer aí. Hashtag Pêssego Gigante, hein? Coloca nos comentários aí. Vai aqui, né? Falando em Pêssego Gigante, será que o sabor desse chocolate aqui é de Pêssego Gigante? Não sei. A gente vai chegar nele. Mas, ó, o de cupuaçu foi o mais diferente até agora. Ele é bem gosto da fruta mesmo. Parece que, sei lá, bateram a fruta na massa. Eu vou pegar mais um pedacinho. Boa, hein? Mais docinho. Ou mais azedinho. Não sei, mas é bem... Esse eu achei mais docinho. É a castanha de caju, né? Que é a que você gosta, então, deixa eu abrir isso. Olha um chocolate com mulher cheio de pedacinhos. É uma loucura isso aqui. Adivinha quanto que o Timothee Chalamet ganhou pra fazer o filme? Ah, é? A gente pode falar essas coisas? Babado. Fofoca. Conta aí. Não sei. Nem imagino. Eu precisei, gente. Ó, pra vocês saberem. Um ator muito, 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 muito bom, assim. Muito bem sucedido. Às vezes ganha uns 20, 25 milhões. É pra eu chutar? Chuta. Nossa, mas é mais ou menos. Eu nem imagino. Menos? O Timothee é mais jovem. Hum, tá. Então uns 10 milhões. 9 milhões. Ô, passei perto. Já tá pronto pra precificar valor de ator, hein, Hollywood. Isso. Me chame aí. Eu chuto o valor que for, vocês... Tá bom, né, gente? Tá bom, 9 milhões. Ô, louco. Sensacional. Quantos anos ele tem? Eu acho que ele tem uns... A minha idade, assim. Acho que ele tem uns 28, 29. Tem futuro menino, hein? Tem. Eu acho. E, gente, uma coisa muito legal é que o filme foi gravado em 2021. Foi um daqueles primeiros filmes que puderam voltar à gravação depois da quarentena. E uma parte do filme foi gravado em Oxford, que é uma faculdade super chique lá da Inglaterra. Imagina você estar lá na sua faculdade e do nada você vê uma equipe gigantesca de gravação e o Timothee Chalamet passando com aquele chapéuzinho, a roupinha de Willy Wonka. Isso aconteceu. Muitas pessoas começaram a postar no TikTok na época da gravação, tipo assim. Estou na faculdade do nada. Ah, tem uma feira de ciências? Não. Não. Tem um filme triple E. Tem o Hugh Grant gravando aqui. Tem o Olivia Colman. As pessoas falando, ah, eu estava atrasada para entregar um negócio, precisa até a biblioteca. Não dá. O Willy Wonka está no caminho. Que coisa. Massa demais. Agora vamos para o próximo, que é de frutas tropicais. Olha só. E esse eu acho que é muito, esse eu espero que seja gostoso, porque eu queria muito levar esse para o elenco, porque ele é de frutas tropicais, que é algo bem Brasil, só que ele tem uma porcentagem alta de cacau. Então eu queria que fosse, né? Porque o cacau... É mais amarguinho. É. E ao mesmo tempo é bem doce, porque as frutas são bem doces. A gente vai escolher um, para você mostrar para o... Que eu posso levar todos, né? De chalamet. É, é. Mas vamos escolher dois. Dois. Puts. Hum, chegou agora. Você viu, né? Hum. Ele é bem amarguinho, de repente, quando você chega... Nossa, ele tem uma semente, deve ser de maracujá. Hum, é maracujá. Hum? Eu estou sentindo o gosto de maracujá. Olha aí, ó. Chocolate e maracujá combina demais. Muito. Nossa. Inclusive, essa mistura de sorvetes é bom, quando você pede duas bolas. Uma bola de chocolate e uma de maracujá, eu acho uma delícia. Também, para mim, sorvete é metade azedo, metade, tipo, um chocolatinho amargo, sabe? Nossa. E qual foi o seu favorito, além desse? Eu acho que banana... Banana e castanha de carne foi um soro. E esse frutas tropicais. Eu acho ele muito poderoso, porque ele é muito, assim, sabe? Tipo, castanhudo mesmo, assim. Ele é gordo. Uma castanha inteira aí, você vai comer isso? Não, pega aí, pega aí. Obrigado. Melhor vídeo que eu já gravei. Quando eu chamei o Arthur, ele estava muito... O quê? Você vai comer chocolate? Warner, faz um filme, tipo assim, a fantástica... Fábrica de Sushi. Fábrica de Sushi. O Fantástico Churrasco do Harry Potter. Não sei, alguma coisa assim. Gostei, hein? Inclusive, eu até estou bem animada para ver o filme, porque a parte do Willy Wonka conhecendo o chocolate e o cacau, normalmente nos outros filmes sempre tem um trechinho que ele vai para uma grande floresta, assim, conhece os Oompa Loompas e aí vê a fruta do cacau. E para mim é uma coisa muito brasileira, né? Total. Porque é muito floresta brasileira, uma quantidade gigante de cacau, tanto é que dependendo para onde você viaja, tem gente que posta às vezes, né? Tomando tipo um drink num cacau gigante, assim, sabe? O elenco devia vir para o Brasil, eu acho, para divulgar o filme, né? Porque ali, ó, faz um rolê na floresta, a gente come castanhas, cacau, tudo ali no meio. Eu acho que ia ser muito legal. Estou bem curiosa para ver se eles vão representar essa floresta, onde ele encontra o cacau de algum jeito mais real, sabe? Talvez mostrar uma floresta da Colômbia, ou do Brasil, ou não? Vai ser uma coisa, tipo, muito fantástica, não importa onde é. Acho que no trailer tem uma cena da floresta, mas não dá para identificar, assim, meio... Exatamente, é. ...meio tipo da floresta direito. Eu estou bem animada, assim, porque também, gente, o filme é um musical. Isso você já sabia que era um musical? Será que eu já tinha que falar? É um musical? Não, é. O filme é um musical, gente. A única música que eu sabia é dos Oompa Loompas, mas tem várias músicas. Tem. O Timothee Chalamet mesmo, ele tem 12 números musicais, gente. É muita coisa. E o diretor falou que ele botou fé no Timothee Chalamet quando ele viu aqueles vídeos do Timothee na escola. Hum, que você mostrou no vídeo esses dias. É, tem um vídeo aqui, inclusive, gente, no canal, que eu contei um pouco a história do Timothee Chalamet, e aí a gente colocou esse vídeo por lá, que é um vídeo que ele fala de estatística, porque foi um trabalho que ele fez na escola. Ele vai, statistics, statistics... E fica na cabeça, né? Fica. Por um dia, pelo menos. Exatamente. Tu imagina, gente, que um diretor chique de Hollywood foi lá, achou um vídeo aleatório seu da infância, e falou, ah, ele consegue cantar. Acho que eu vou contratar e pagar 9 milhões pra ele, então. Imagina, eu fico pensando, quando ele postou esse vídeo, não sei se foi ele que postou, ele falou, será que eu posto, será que eu não posto? Postei. Do nada, 300 anos depois, o diretor vê aquele vídeo, e por isso ele ganhou o papel. Então, posta em seus vídeos. Mesmo que você esteja fazendo uma coisa meio... Você nunca sabe onde vai chegar. Posta, vai que dá certo. Exatamente. Agora vamos pro gran finale, esse é o chocolate misterioso. Então, mais uma vez, agradecer o Edu do Nós Nerds. E sabe do que é esse chocolate aqui, esse bombom? Não, vamos provar, vamos ver se a gente adivinha. Você sabe, né? Eu sei. Eu já provei um desse. Mordidona, hein? Agora concentra e me fala do que é esse chocolate. É salgado. É de queijo. É de queijo. De queijo. Não, e o pior é o seguinte. Você tá vendo na BGS, e o Edu falou assim, ah, Arthur, eu vi um vídeo no Honor Play, que você e o Uzo estavam falando sobre chocolate, e falaram que, ah, não, não existe bombom de queijo. Está aqui a prol do bombom de queijo. E é bom, hein? Eu gostei, hein? Diferente, tem esse lance do salgado. Eu gosto de sorvete de queijo. Então, eu gostei desse. Eu acho que combina muito, hein? Diferenciado. Você quer levar essa metade para o Timothy? Eu quero. Não, vamos levar o inteiro. Só para o Timothy. Edu vai ter que mandar mais um para poder levar para o elenco, se tudo dá certo. E é isso, gente. Vocês gostaram de um vídeo que... A gente amou esse vídeo, tá? Só para deixar claro. Continuem aqui, assistam bastante esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para a gente mostrar para a galera do Honor Play que, ó, vídeo com a gente comendo dá certo, né? Não tem desvantagem. Eu posso levar isso? Pode. Beleza. Eu vou levar isso aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Honor Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri